Olá, o Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição Passeio de limusine e um dia de princesa no espaço By Princess As árvores de Natal já são destaque nas vitrines O último capítulo da saga americana conta sua história em fatos e prosa Mundo Disney, o primeiro aniversário de Lorenzo Sardelli Zanon A inauguração da academia Conceito e Uke Fitness Que tem até simulador de corrida E tem mais, tem a VoxFest comemorando os 25 anos da Rádio Vox 90 Agora, no Tudo Up Olá, e o look de hoje traz uma cor cítrica da coleção Alto Verão da Renzu Jeanswear A gente começa o programa com uma reportagem bem bacana Trazendo as novidades dos universos fashion e de perfumaria Eu fui conferir os últimos lançamentos da Paris Bijoux e também da Paris Perfumes Uma linha extremamente refinada para a casa A Paris Perfumes vai deixar o seu lavabo ainda com mais estilo Linha completa de difusores de ambiente Sabonete e a mais completa e luxuosa linha de velas Voluspa Com aromas exóticos e deliciosos Sabonetes líquidos, home spray, sachê de sabonete e toalhinhas para lavabo com acabamento artesanal Em gripir e pedrarias Uma linha completa de difusores de ambientes Para trazer personalização à sua residência Com cheiros que trazem lembranças e inspiração Sabonete italiano Neste Daste em várias flagrâncias Este, por exemplo, é de amêndoa e tem um toque mais sensual A água aromática é sensação na Paris Perfumes Própria para borrifar na roupa de cama e no guarda-roupa Não contém álcool, não mancha e deixa super perfumado Quer presentear com estilo? Monte aqui o seu kit personalizado A linha Festa Paris Bijoux reuniu acessórios que são puro estilo E tem ainda o retorno triunfal da linha Serpil Marie A linha Festa da Paris Bijoux está um escândalo Na coleção Serpil Marie Designer requintado e as peças com cristais Ayrovski Brincos em formatos e tamanhos diferenciados Anéis com silicone embaixo que se adapta a qualquer dedo As clutchs são em strass e com acabamento feito à mão Todas as peças são imantadas e com veludo internamente Essa clutch é toda em Madre Pérola E esta outra, com assinatura Fashion, é em Madre Pérola com couro de peixe Peças ideais para as festas e para o dia a dia As árvores de Natal e o clima natalino já invadiram a Decotêxtil São novidades em decoração para a data mais festiva do ano O Natal com toda a sua graça, beleza e fascínio já chegou na Decotêxtil Peças de decoração, velas perfumadas, almofadas natalinas, papais noéis que são por estilo Destaque para as árvores de Natal personalizadas Essa é tradicional nas cores vermelho e dourado Ornamentada com laços, bolas e flores Finalizando a produção, tapete de árvore, rena e carneirinhos E um Papai Noel charmoso com luminárias em formato de velas Árvores com seu estilo e que podem ser montadas em sua própria casa Aqui o cliente, ele vem, ele escolhe a sua árvore de Natal, a sua decoração E a gente vai até a casa dele e monta tudo lá Aos poucos, o clima natalino vai ganhando espaço na super loja de decoração Porta guardanapos, relógios noéis, imagens para presépio Almofadas originais e confeccionadas artesanalmente aqui na Decotêxtil Ainda entre as novidades, uma linha completa de pingentes para portas Em vários modelos, cores e tamanhos E os pingentes para berços estão super fofos Um tratamento de princesa O Espaço by Princes é um verdadeiro conto de fadas Com realização de make, cabelo, relaxamento, balada Tudo que as meninas adoram E Silvia Gaspar reuniu as amiguinhas para comemorar o aniversário em alto estilo Com passeio de limousine pink pelas ruas da cidade Música Música É um espaço especialmente dedicado para as meninas, público juvenil É um espaço onde aqui embaixo elas podem fazer compra, comprar roupas, a moda juvenil De acordo com a idade delas E lá em cima é um espaço de beleza Nós temos os serviços avulsos diariamente E também temos as festas Cada uma pode vir fazer a festa do seu estilo Do jeito que mais gosta Penteados, massagem, manicure Música O que você está achando disso tudo, de estar reunindo as amigas? Ah, eu acho muito legal É por causa que é uma coisa que eu gosto muito O que está acontecendo aqui hoje? Conta pra gente A gente está fazendo cabelo, mão Aí tem uma balada E depois a gente vai sair de limousine Disso tudo que você está fazendo Qual que é a maior expectativa? Anda de limousine Não, eu giro por toda a cidade Vou Música Achei muito legal Uma experiência bem diferente Com tudo completo, assim E assim Pietra, o que você está achando disso tudo? Maravilhoso O que você está achando mais bacana? Ai, com certeza, foi a gente de limousine E vocês, meninas, o que vocês acharam? Maravilhoso Música Muito mais que uma boutique de flores Agora, a floricultura Odair Romeiro Também é especializada em móveis para decoração A inauguração do novo espaço O Odair Romeiro Decorações Reuniu os badalados da nossa região A gente criou um espaço diferente Que a gente já tinha uma linha de móveis Só que era pequena E a gente começou ampliando Vendendo algumas coisas E a gente resolveu montar um espaço diferente Que a gente já tem um móveis de mina Que é um móveis rústico E hoje a gente agregou decoração e móveis junto com a loja Então é uma coisa que é diferente A americana não tem Então é móveis, floricultura e decoração A gente fica tão pouco em casa Então o tempo que você fica Você quer ficar bem Então tem os móveis, tem balanço Tem essas poltronas, almofadas Então a gente tem um pouquinho de cada coisa Assim, para atender melhor Para ser uma loja mais completa Mas não vamos parar com as flores Vamos continuar com tudo que a gente faz Com decoração de festa É só para abrir mais o leque Para agregar o que a gente já tinha Os móveis eu já tinha Só que tinha mal exposto Então a gente fez uma vitrine Divulgação com estilo de destaque Quer deixar o seu produto em evidência Então veia para o TudoUp Afinal, quem é Up está aqui Depois do intervalo tem a inauguração da Academia Conceito E o Fitness, que tem até simulador de corrida E também a VoxFest Comemorando os 25 anos da rádio Vox 90 Não saia daí